Imaginem que nós estávamos a tentar estudar a relação entre o tempo de estudo, em minutos, e o número de respostas corretas num determinado exame. Então o que nós fizemos foi pegarmos aqui nos dados dos vários alunos e separámos aqui o tempo de estudo, aqui em caixas, em certos intervalos de 0 a 20 minutos, de 21 minutos a 40 minutos, etc. E fizemos exatamente o mesmo aqui para a percentagem de respostas corretas, de 0 a 19%, depois de 20% a 39% e por aí adiante. Então vocês podem ver estes dados aqui como sendo uma espécie de uma distribuição conjunta ao longo destas duas dimensões, ao longo destas duas variáveis. Aqui, não sei, vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui temos 20 alunos aqui nesta caixa. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que destes 200, reparem, havia 200 alunos no total, destes 200, temos 20 alunos aqui que estudaram entre 21 minutos e 40 minutos e também tiveram uma percentagem de respostas corretas entre 60 e 79. Houve 20 alunos nessa situação. E temos então os alunos distribuídos aqui por estas caixas e podemos tirar vários tipos de informação aqui desta tabela. Mas uma das coisas que nós queremos fazer neste vídeo é pensar em outras distribuições que nós podemos considerar a partir desta distribuição conjunta. Então vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo daquilo que se costuma chamar uma distribuição marginal. O que é que é uma distribuição marginal? É nós olharmos só para uma das variáveis. Vamos pensar que nós estamos aqui a pensar na percentagem de respostas corretas que nós separamos aqui nestes vários intervalos. Então o que é que nós podemos fazer? Podemos somar aqui os valores desta linha e reparem que já está aqui o total. 4 mais 16 dá 20, 20 com 20 dá 40. Aqui temos os totais. Então podemos olhar aqui para esta coluna e pensar assim Ok, que porcentagem destes alunos é que tiveram entre 80 e 100% de respostas corretas? E a resposta é 40 em 200, ou seja, 20%. E podemos também perguntar-nos que porcentagem é que teve entre 60 e 79? Bem, foram 60 em 200, ou seja, 30%. Que porcentagem é que teve entre 40 e 59? Cá está, 70 em 200, ou seja, 35%. Depois, quantos é que tiveram entre 20 e 39? Percentagem de respostas corretas, 20 em 200, ou seja, 10%. E finalmente, quantos é que tiveram entre 0 e 19? Tiveram 10 em 200, ou seja, 5%. E estes valores aqui, nós chamamos a distribuição marginal. No fundo, eles representam a probabilidade de um aluno estar aqui numa destas caixas. Este é um exemplo de distribuição marginal. Mas também podíamos ter pensado aqui nesta variável, que é o tempo de estudo. E aí teríamos outra distribuição marginal. Fazemos o quê? Consideramos estes valores aqui. Aqui em cada uma destas caixas temos o número de elementos que estavam em cada um destes intervalos relativamente ao tempo de estudo. Reparem que cada um destes valores vai ser a soma destas colunas. Aqui estão os valores absolutos, mas também podemos pensar isto em termos de porcentagem. Por exemplo, aqui temos 14 em 200, ou seja, 7% dos alunos estudaram entre 0 e 20 minutos. Depois, 30 em 200, ou seja, 15% estudaram entre 21 e 40 minutos. 86 em 200, ou seja, 43% estudaram entre 41 e 60 minutos. E, finalmente, 70 em 200, ou seja, 35% estudaram mais de 60 minutos. E estes valores aqui nós também podemos chamar uma distribuição marginal. Então, estas distribuições marginais é como se nós pegássemos numa destas variáveis e víssemos qual é que era a sua distribuição independentemente da outra. E esta é uma forma de criar uma distribuição. Mas, quando nós temos uma situação destas, em que temos aqui uma distribuição conjunta de duas variáveis, nós também podemos fazer outras coisas. Podemos considerar aquilo que se chama uma distribuição condicional. Eu vou escrever aqui. Distribuição condicional. E o que é uma distribuição condicional? É mais fácil que um exemplo. Imaginem que eu estou a olhar aqui para esta variável aqui. Mas eu quero ver como é que se comportam os dados desta variável, não para todos estes intervalos, mas para um destes intervalos em concreto. Vamos supor que eu escolho o intervalo entre 41 minutos e 60 minutos. E, portanto, eu vou perguntar-me qual é que é a distribuição... Qual é que é a distribuição? Qual é que é a distribuição? Qual é que é a distribuição de percentagem de respostas corretas, supondo que um aluno estudou? Vamos supor que estamos aqui neste intervalo entre 41 e 60 minutos. Então, vamos olhar aqui para esta coluna. O que é que esta coluna nos dá? Dá-nos, entre todos aqueles alunos que estudaram entre 41 e 60 minutos, diz-nos qual foi a distribuição em termos de respostas corretas. Por exemplo, nós sabemos que 16 deles, 16 entre os 86 que estão aqui neste intervalo, 16 deles tiveram uma percentagem de respostas corretas entre 80 e 100. Isso quer dizer o quê? Vamos pegar aqui na nossa calculadora. Vamos fazer 16 a dividir por 86. Isto dá aproximadamente 0,186. O que quer dizer o quê? Quer dizer que aproximadamente 18,6% dos alunos destes 86 tiveram uma percentagem de respostas corretas entre 80 e 100. Então, se nós continuássemos aqui este trabalho, obtínhamos as várias percentagens para cada um destes intervalos. E a esta distribuição nós chamamos uma distribuição condicional.